Aê meu povo! Alô meu Brasil, meus fãs, meus colegas! Com muito orgulho, muita alegria de estar com esse super oito nos braços, né? Um acordeão extraordinário e lembrar algumas coisas que a gente escuta e se emociona, tá? Então tá aí pra vocês verem essa belezura aqui com uma afinação bem original, uma afinação gostosa de ouvir, né? E fala muito, né? Fala muito, né? E eu vou começar com uma bem tradicional, assim, gravada pelos Bertuzzi, aí! Fala muito, né? Fala muito, né? Fala muito, né? Fala muito, né? E aqui eu usei o Master dela pra matar a saudade. Alguns shots que marcou a história, assim, ó! Encerrando-os aqui, ó! Um outro shot que é muito bonito aqui, ó! Um outro shot! E aí? Um outro shot! Aê! No dâmbulo do shot, vamos botar aqui o mussete dela para vocês verem que lindo. Vou fazer a versão dos serranos aqui. Que marcou a história. Olha que coisa linda essa aqui. E a do P do Hortácio aqui, ó. Pelo grande! Grande Pedro D'Arsa! Pelo grande! Pelo grande! E aí nós parte para as valsas aqui, ó. Começando com uma do Porca Ré Aqui, ó Vamos fazer o teu amigo Quem lembra dessa aqui, ó Vamos fazer o teu amigo Ai, se nós botar o órgão, nós lembra dessa aqui, tá? Vamos ver? Vamos lá E uma dos finos do Rio Grande, que linda essa aqui, ó No destino do Brasil Nossa Senhora, é muita história numa gaita, num acordeon só, né? Muita história aqui, ó E uma das aqui, ó Amém. 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 Voltamos no próximo episódio com a Super Super 8. Todes Guine. Aê. Valeu galera. Fiquem com Deus.